Canta, autores, guitareiros, trovadores, milongueiros. De Cruz Alta, Terra dos Tropeiros, vem a última edição da Cochilha Nativista, que você assiste aqui em TVE nos festivais. Meu nome é Horácio Luiz, Chiru, Solito e Tiatino. Confira as músicas vencedoras e os melhores momentos do festival. TVE nos festivais, neste sábado meio-dia. E os ajuda quem madruga, eu tenho...